E aí pessoal, aqui quem fala é o Woken666 e estamos aqui de volta para Portal 2 E no último episódio a Gleidos voltou à vida e ela tem sido um ruim aqui pra mim Vamos ver os desafios que ela tá impondo aqui pra gente Bom, já vamos subir lá pra cima, não é que subir pra baixo é complicado Então vamos... caralho Beleza, estamos aqui em cima Tá, vamos entender aqui o puzzle Tá Puzzle, puzzle, puzzle Tá Porta, que eu acho mais... Primeiro eu acho que dá pra gente matar logo de cara, né Vamos ver Beleza, primeiro... matamos Ahn... agora eu quero saber com quem é que a gente vai parar ali em cima Pera... Pera... Vamos subir ali, primeiro naquela plataforma aqui, não é isso? A gente vai seguir o disco pra isso Isso Beleza Beleza Então já era E agora vamos colocar E agora vamos colocar E aí galera Beleza Beleza, voltamos Tive uma pequena interrupção Mas... ok Desafio de laser foi fácil Ok Ahn... eu acho que tem o computador aqui... Ahn... eu gosto de computador aqui Tô faltando um ali Tô faltando um outro aqui, eu acho que ele quebrou e morreu Eles tão um pouco se fudendo com a estrada, né? Tô fazendo isso já Tem um botão ali Tipo, aqui tem uma vez, toma cuidado pro bloco pra não atingir você, ok Tá ok, o que eu faço com esse bloco agora? Não sei Tá legal, eu tenho um bloco, ué, que maravilha Ah, eu acho que entendi o que eu tenho que fazer Tem um bloco, eu acho que não sei o que eu tenho que fazer com essas entradas Legal Agora eu vou jogar o portal ali É claro, sem o laser, né? Acho que um laser vai dificultar um pouquinho as coisas E o gato tá tentando devorar o notebook Se vocês notarem algum ruído estranho, é ele E agora... Tem um ali Ah, liberado Tengo que admitirlo Me prestas atencion Pero que conste No tienes por que ser tan lenta Gato, não mexe ali Beleza Foi fácil Tá caindo um monte de... É... De bloco De alguma coisa Ok, meu gato ferrou aqui o som Mas ok Bom, voltei galera Oh shit Meu gato tentando me devorar Mas ok Deixando as brincadeiras desse felino de lado Vamos continuar Caraca, pra que agredir, fera? Que foi? Siguiente prueba La placa de salto de fe de Aperture Science Era parte de um projeto Para investigar se os objetos catapultados ao espaço Poderiam resolver problemas Os resultados foram esclarecedores Não podia Suerte Interessantíssimo Ok Ok Eu tenho que pular na hora certa pra pegar aquele bloco Que droga Vamo lá Vamo lá Vamo lá Peguei Ah moleque Ok Certo Deixo curioso O que respiras Não é arre real Ele É demasiado calor Porque o que é que é? Simplesmente sacamos Dióxido de carbono De la sala O aireamos um pouco E o voltemos a bombear Então você vai respirar o mesmo ar reciclado O resto da sua vida Pensé que você gostaria de saber A ver que prova toca agora Oh, placas de salto de feio avanzadas Bem, divertido Surcando o ar e deixando atrás as penas Eu tenho que ir A sala que estava feita inteira de vidrio E coger uns 5 acres de vidrio rodeado Puxar para baixo do tapete Acho que eles levaram esse nome muito a sério Não dá para passar Não dá para passar Não dá para passar Não dá para passar Não era aqui, ah, entendeu Beleza Espera aí, rapidão, galera Meu gato zoou meu áudio de novo Não, faz isso Ok Nossa, tem uma torreta ali A torreta não conseguiu passar Morrado Bom, vamos ver Ali, olha O bloco Quando ele chegar aqui Eu vou tentar pegar ele Beleza, peguei Não foi muito difícil Eu vou tentar pegar ele Eu vou tentar pegar ele Eu vou tentar pegar ele Beleza, foi fácil Como ela é ruim Sério, eu estou cada vez mais impressionado Com a maldade Sabia que é muito fácil Assustar a gente Com a consciência Tranquila Com o ruim O que? O que? Amicube Amicube Calma, amiguinho Eu vou te pegar Amicube Amicube Vem cá Vem cá Vem cá Tadinho Tadinho Eles não fizeram nada Para você Tadinho Eu vou pegar Vou pegar o comprenetivo E aí E aí Eu faço Só me jogando aqui Acertar o buraco Ah, ela não volta Porque eu tenho que jogar Ah, ela não volta O que acontece O que acontece se eu tirar ele daqui Porta fecha É, a porta fecha Você sabe o que acontece Ah Eu realmente tenho que deixar ele aí Aqui Todas as câmaras estão equipadas Com redes de emancipação A la sanidade Para que os objetos Não podam escapar Eram elementos de prova De las alas A las alas Esta está rotada Não tem nada Não tem nada Contigo Tenta nada Só vou pegar o comprenetivo De volta De volta Faz que eu gosto dele E aí Com o penicube Tá travado Ah, eu queria levar o comprenetivo Comigo Mas sempre o portal Acaba desativando Por aí Na próxima prova Habrá redes de emancipação As recordas Que acessense Na última câmara Que não tinha Oh, não Outra vez As turbinas Tengo que irme Espera Esta prova Sim Que requiere Uma explicação Te la resumire Opa Pois éso Se tiver perguntas Recuerda O que eu disse Pero a câmara lenta Prueba Tu capacidade De la cucha Agora Vuelvo Vou fazer o que Exatamente Interessante Claro Não posso jogar Não posso jogar Aqui pra lá Não é tão difícil É Não posso jogar Não posso jogar Eu vou jogar Não posso jogar Gleidos Isso daqui foi Aze Eu acho que você perdeu Que bom pessoal Eu acho que o vídeo vai encerrar Porque já conseguimos Já passamos uma grande parte aqui Dos desafios Da Gleidos Eu não sei se isso vai durar por muito tempo Os desafios dela Porque eu sei que vai acontecer alguma coisa E a gente vai ter que sair Dos desafios dela Mas é isso Quem gostou do vídeo Já deixa o seu like Já deixa o seu favorito Se inscreve no canal Compartilha com os amigos E vamos ter plataformas dobrando Então é isso Ó quem falou, ó quem vazou Fui Fui Obrigado.